Oi pessoal, tudo bem? Olha só o episódio pra vocês, esse bolo de banana com chocolate e nozes. É muito fofinho, ele fica úmido, é uma delícia, super fácil de fazer. Pra você que não me conhece, eu sou a Rê. Vamos começar nossa receita? Aqui eu tenho uma banana bem madura, eu vou amassar ela, tá? Deixar ela bem amassadinha, parecendo um purêzinho. Pode ser banana nanica, pode ser banana prata, da sua preferência. Esse bolo é super fofinho, macio, ele fica bem úmido, é muito gostoso. Amassou bem, coloca 3 ovos, 3 quartos de xícara de açúcar, meia xícara de leite, 1 terço da xícara de óleo. Agora mistura bem, dá uma leve batida assim por mais ou menos 1 ou 2 minutos, pra misturar bem os ingredientes. A xícara medida que eu tô usando é de 240 ml. Bati por 2 minutos, agora coloca 2 xícaras de farinha de trigo, vai colocando aos poucos, vai misturando, até colocar toda a farinha e a mistura ficar bem homogênea, tá? Super facinho de fazer. Olha, a massa tá bem homogênea, acrescenta 3 bananas picadas, bem madura, tem que tá bem docinha pra ela ficar gostosa. 120 gramas de chocolate meio amargo picado, 50 gramas de nozes picadas. O chocolate pode ser ao leite também, aí vai da sua preferência. Agora, é só misturar bem os ingredientes, olha. Muito fácil de fazer, né? Pessoal, não esqueça de deixar seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar lá nos comentários que eu respondo pra vocês. O like de vocês é super importante pra me ajudar a fazer o canal a crescer, tá bom? Olha, misturou bem, agora acrescenta 1 colher de sopa de fermento em pó. Mistura bem. Agora eu vou pegar a forma. Forma untada, enfarinhada, 25 centímetros de diâmetro. Tá? O forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 50 minutos. Até ele ficar bem douradinho. Você pode fazer o teste do palitinho. Coloca o palitinho, o palitinho sai limpo. O bolo tá pronto. E se você quiser também, você pode colocar umas rodelas de banana em cima, pra deixar o bolo bem bonito, fica bem legal. Mas isso é opcional. Só se você quiser, tá? Olha que lindo que ficou. Agora eu vou colocar no forno. Olha que lindo. Acabei de tirar do forno. Ele tá quente. Vou deixar esfriar um pouquinho pra desenformar. Ficou muito bonito. Já desenformei ele. Olha que lindo que ficou. Ele fica super alto. Muito bonito. Muito gostoso. Muito macio. Muito fofinho. Muito úmido. Pra você tomar com um cafezinho, é perfeito. Olha que lindo que ele fica. Olha que lindo que ele fica. Bem bonito. Eu vou cortar um pedaço pra você ver como ele tá bem fofinho, bem úmido. Olha que super macio. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.